God of War é uma franquia extremamente popular que serviu de base para outros games, principalmente nos seus primeiros jogos, que estabeleceram toda uma tendência para games hack and slash. Nesse vídeo eu trago para vocês 10 jogos ótimos, mas que tiveram uma base de inspiração em God of War. Segue comigo! Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Quando a gente fala desse tema, eu tenho certeza que vem um jogo ou outro na cabeça de vocês, que vocês já tem na cabeça, que lembra God of War, disso eu tenho certeza. Galera, obrigado os novos membros do canal, sejam todos bem-vindos, obrigado pela força. Considere ser um membro do meu canal de games, assim você colabora diretamente na produção de conteúdo aqui no canal, além de diversos benefícios aqui no YouTube e concorrer a prêmios todos os meses. Antes de você assistir o vídeo, quero saber aí nos comentários qual jogo não pode faltar nessa lista aqui, hein? Vou agradecer a galera da casa enquanto isso, obrigado pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que está chegando agora, calma, não quero seu like ainda, não quero nada seu. Primeiro, assiste o vídeo até o final, se você gostar lá no final, aí sim você deixa seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Dante's Inferno, o mais famoso game com gameplay inspirada em God of War. Muitos inclusive chamam Dante's Inferno de God of War, usando a mitologia cristã ao invés da grega. Sendo uma adaptação da divina comédia Dante's Inferno, traz uma aventura bem competente e uma gameplay ótima. Muitos tiram o mérito do game por ser basicamente um clone de God of War, mas por si só é um ótimo jogo que merecia uma continuação. Infelizmente, Dante's Inferno 2 ainda não é uma realidade. Mas vale lembrar do curto animado feito por fã, que foi lançado no YouTube há alguns anos, com direito a um gancho no final com a participação do próprio Kratos, galera. Seria épico demais ver esse encontro nos games. Darksiders. A franquia Darksiders é outra que pegou como base de inspiração o God of War, seja pelo sistema de combos, os quick time events, a escalada e até mesmo a temática de guerra. Aqui a gente não é um deus da guerra, mas somos O Guerra, um dos quatro cavaleiros do apocalipse. Darksiders é outra franquia acusada de ser muito parecida com God of War, mas que ganhou mérito e identidade própria. Tanto é que, ao contrário de Dante's Inferno, ela continua nativa, tendo mais três jogos lançados desde o seu primeiro game. Heavenless Sword, um dos títulos de estreia do Playstation 3 que infelizmente ainda está preso a ele. Heavenless Sword é quase que como um God of War protagonizado por uma personagem feminina. E é muito bom, galera. Muitos dizem, inclusive, que seu sistema de combate e combos era melhor do que os dos jogos de God of War lançados na época. Lembrando que esse jogo aqui saiu antes do God of War 3. Infelizmente, Heavenless Sword hoje em dia é uma joia esquecida, e que a Sony não demonstra interesse em querer revisitar. Castlevania Lords of Shadow O famoso reboot de Castlevania. Lords of Shadow trouxe uma nova roupagem para a franquia da Konami, tanto no sentido de história como em gameplay, se inspirando em títulos como God of War e até mesmo Shadow of the Colossus. Esse game tem um sistema de combate dinâmico, inclusive com uma arma com movimentos bem parecidos com as lâminas do caos do Kratos. O sistema de escalada e até o estilo de câmera são bem parecidas com a franquia da Santa Monica. Um pouquinho puxado para o Assassin's Creed, mas... Bom, o diferencial aqui é a luta contra monstros gigantes, que é onde a inspiração em Shadow of the Colossus entra. Muitos não curtem esse reboot, por comparar esse jogo com os clássicos. E também pelo fato por acharem ele uma cópia descarada de God of War. Mas a verdade é que Lords of Shadow é um ótimo game, independente de qualquer coisa. 2-Human Considerado a resposta do Xbox ao próprio God of War, apesar da temática ser totalmente diferente, mais futurista e tal. 2-Human tem uma gameplay totalmente inspirada em God of War, com direito a combos no ar e finalizações extremamente parecidas. Mas ele é um game repleto de problemas técnicos e considerado um grande fracasso. Ao contrário do que eu falei aqui, ele não é um bom game para se jogar lá. Ah, se você busca aventuras inspiradas na saga do Kratos. 3- X-Men Origins Wolverine Olha lá galera, que surpresa, um game da Marvel está na lista. Esse jogo é uma adaptação do filme X-Men Origins, Wolverine, e tem uma gameplay deliciosa, junto com gráficos muito bons para a época. O estilo do Hack'n'Slash, baseado em God of War, combinou bastante com o game protagonizado pelo Wolverine, chamando atenção também pela violência gráfica, já que mostra as feridas do mutante, com direito a fraturas expostas e tudo. Assim como elas se curando gradativamente graças ao poder do nosso querido herói. A versão de Playstation 3 e Xbox 360 são ótimas. Diferente da versão do Playstation 2, que é praticamente outro jogo e totalmente infeliz. 4- Thor God of Thunder Continuando nos games da Marvel, tivemos também esse jogo aqui, que é levemente baseado no filme do Thor de 2011. Esse jogo nos coloca em aventuras protagonizadas pelo Deus do Trovão em Asgard, e outros reinos clássicos nórdicos. Podendo, de certa forma, ser considerado o God of War nórdico antes do game de 2018 sequer ter sido planejado. Agora galera, infelizmente esse jogo é mais um game genérico de Hack'n'Slash, sem ter nada que destaque ele em comparação a God of War e outros títulos do mesmo gênero. Alguns, inclusive, acham que o Thor desse game é quase que uma skin alternativa do próprio Kratos. X-Blades, outro considerado cópia descarada de God of War, mas que foi mal sucedida na sua execução. Esse game tem gameplay lenta, movimentos que muitos consideram uma emulação mal feita dos movimentos do Kratos, além de uma história considerada fraca. O jogo ainda recebeu uma espécie de reboot com o game Blades of Time, que foi um pouco melhor recebido e era um pouco mais original. Conan o Bárbaro não tem muitos games, mas ele é um personagem perfeito para ser incluso a fórmula God of War. O game do personagem lançado para Playstation 3 e Xbox 360 traz tudo o que se espera de um clone do God of War. Gameplay quase idêntica, com direito a pontos para melhorar equipamentos e boss fights com Quick Time Events. Só que o game peca pela IA falha, exagero na brutalidade e história genérica. Mesmo assim, pode ser uma opção interessante se você é fã de Conan e God of War. Asuras Wrath, imagina um God of War ambientado na mitologia hindu e no melhor estilo anime. Pois é galera, esse game existe e se chama Asuras Wrath, um game sensacional que tem como base uma mescla de outros títulos. O combate com certeza é fortemente inspirado em God of War. O personagem é praticamente o Kratos da mitologia hindu, sendo que o Asura é um personagem insanamente forte e movido quase que unicamente pela fúria. Lembra um certo fantasma de Sparta. Infelizmente, Asuras Wrath foi manchado pela péssima decisão da Capcom de vender o seu verdadeiro final como uma DLC. Imagina! Como é bom aprender com os erros né Capcom? Mesmo assim, é um game ótimo e recomendável para todos que tiveram oportunidade de jogar, e é claro, que gostem de jogos estilo God of War. Agora eu quero saber de você através dos comentários, na sua opinião, qual game parecido com God of War faltou nessa lista aqui? Responde para mim, estou ligado nos comentários. Obrigado a galera que está comentando através do Valeu Demais. Uma forma de você comentar, ter o seu comentário destacado e ajudar na produção de conteúdo diretamente aqui no canal. Agora galera, o meu preferido com certeza dessa lista é o Dante's Inferno. De tempos em tempos eu tenho que estar jogando esse jogo. Eu lembro com bastante carinho também, na época do Playstation 3, do Reveillance Word, que foi um jogo cultuado por muito tempo e hoje parece que ele foi... está um pouco esquecido. Meus queridos inscritos da casa, obrigado pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição agora. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.